Olá a todos, bom dia, paz. Nessa manhã de terça-feira, vamos ler aqui o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesta manhã o Senhor está te fortalecendo para você vencer. Vencer todas as lutas que aparecem no seu dia a dia. Não temas, porque o Senhor é contigo. Ele é sua força e Ele vai te dar vitória para você conquistar todos os seus sonhos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Que todo possa ficar com esse versículo lindo da parte de Deus. Agora vamos tomar um café? Olha o café. Olha a tapioca. Olha que tapioca gostosa. Eu amo tapioca com manteiga. É muito bom. Deus abençoe o seu café da manhã. Deus abençoe o seu almoço. Tenha aí um feliz e abençoado feriado. Hoje é feriado no Brasil. Todos fiquem na paz. Shalom. Tchau. Tchau. Tchau.